Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Sejam muito bem-vindos para mais um podcast H.O. Fácil em Cash. Hoje eu vou bater um papo com a Brielle, ela é engenheira de segurança do trabalho, empresária, consultora na área de higiene ocupacional, e ela vai contar um pouco da história dela para vocês, que ela sempre teve um sonho de ter uma empresa prestadora de serviço na área de segurança do trabalho. E ela tinha insegurança de trabalhar com agentes químicos, e ela vai contar como ela superou essa insegurança, abriu essa empresa e já atende aí cinco clientes por mês com meio período. Pois é, então seja muito bem-vinda, Brielle, é um prazer falar aqui com você. Conta um pouquinho da sua história, quem é você para quem está nos vendo e nos assistindo aqui. Eu sou a Brielle Corrêa, sou engenheira de segurança do trabalho. Eu trabalho há 11 anos na área de segurança. Eu trabalhei nove anos na área de segurança, e comecei em consultoria, então comecei com a engenharia ocupacional, e depois que eu fui para as indústrias, e depois que eu me formei em engenharia de segurança, eu estava pensando em abrir a minha consultoria, né? Voltar lá ao início da minha carreira. Mas eu não tinha confiança na parte de engenharia ocupacional, né? E aí surgiu o curso com o Leandro, e daí eu falei, ah, agora eu consigo abrir minha consultoria e trabalhar por conta. Mas eu não teria ninguém aqui na minha cidade para me apoiar, para me ensinar mais, entendeu? Então eu não teria confiança, sabendo da responsabilidade que é a engenharia ocupacional. Então, a consultoria faz um ano. Legal. E, Andriele, você sempre teve essa pegada empreendedora? Como que foi, assim? Porque esse é um perfil que eu quero até conversar mais com os alunos para entender se você sempre teve vontade, você já empreendeu em outras coisas, ou você sempre teve o sonho de abrir uma empresa? Como é que foi, como que é um pouco dessa sua história aí para a gente, explicar um pouquinho para a gente? Bom, eu fiz faculdade de arquitetura e engenharia ao mesmo tempo, né? Porque eu já tinha outra faculdade antes, a minha primeira formação é gestão de pessoas, então eu já tinha faculdade antes. Então eu já fiz arquitetura e engenharia ao mesmo tempo. Então, no último ano de faculdade, eu tive que parar de trabalhar para estudar, porque eu estava fazendo dois TCCs ao mesmo tempo. E aí foi quando eu abri a minha primeira empresa, mas foi só para me manter durante esse período que eu ia ter que estudar, que eu ia ter que estudar mais. Mas aí logo eu fechei, porque não era o meu interesse aquilo, e fui trabalhar sozinha na área que eu gostei, depois de formada. bacana, porque assim, então você tem um perfil bem empreendedor, né? Eu vejo isso porque algumas pessoas têm o perfil e quando vão para a área, né? Eu acho que talvez seja um ponto que eu vejo que muitos profissionais da nossa área às vezes têm dificuldade, até essa clareza do empreendedorismo, né? Qual o problema que você resolve? E assim, igual você falou, foi legal você contar um pouquinho da sua história aí, de quando você estava começando. Quando você resolveu abrir sua empresa e trabalhar com engenharia ocupacional, o que você via que você conseguia resolver? O que você estava buscando de apresentar de serviços para os seus clientes? Bom, isso já era uma vontade minha, porque eu já comecei a trabalhar em engenharia ocupacional, né? Lá atrás. Então, era aquela rotina de você não ter uma rotina, na verdade, você está cada dia em uma empresa diferente, cada dia com um problema diferente, né? Então, eu já queria voltar para isso. E aí, quando eu me formei, aí conciliou com o seu curso, eu falei, agora vou trabalhar sozinha, né? E aí, como eu já vinha com uma bagagem de nove anos na área de segurança do trabalho, eu já entendia que os técnicos precisavam de uma consultoria, né? As dificuldades que eu tive para encontrar profissionais, eu queria casar justamente com essas dificuldades. E uma pergunta que eu gosto sempre de fazer nesses bate-pasos aqui, eu prometo, no método da GAO Fácil, dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Você conseguiu isso? Olha, o meu diferencial que eu consegui com o curso foi que eu sempre entrego orçamento com o meu plano de amostragem. E eu não perco orçamento quando eu mando o meu plano de amostragem. Porque sempre dá uma diferença do meu sistema de trabalho com os concorrentes. E aí, eu consigo passar maior confiabilidade. Isso é bacana. Você falar que quando eu falo lá no treinamento, nas aulas de plano de amostragem, muita gente, às vezes, fala assim, ah, isso aqui não é tão diferencial, não. Nesses bate-papos aqui, às vezes, que eu tenho com algumas pessoas, eu vou fazer, ah, vou fazer porque o Leandro está falando, mas isso aqui não vai ser o diferencial, não. E quando eu venho conversar aqui, o pessoal vira e fala. É muito ruim. Funciona, né? Eu não sei se o povo, né, todo mundo sabe o que é um plano de amostragem, mas esse planejamento completo das suas coletas ali faz muita diferença. E como que isso tem te ajudado aí, como que isso tem melhorado na sua conversão, afinal das contas. Então, porque eu acabo me mandando junto com o orçamento. E aí, as empresas depois pegam outros orçamentos e vão comparar. E aí, depois, eles me ligam. Ah, mas você vai usar tudo isso de filtro para essa amostragem? Precisa todo esse tempo? E aí, eu explico o porquê que eu vou trabalhar dessa forma e acabo convencendo a empresa de trabalhar comigo. Então, o plano de amostragem é o diferencial, assim, em resultados. E agora, uma pergunta que eu queria saber, assim, você aumentou o número de clientes, conquistou novos clientes, ou sua empresa começou a faturar mais depois que você fez o método? É que eu já abri os dois, foi no mesmo mês. Então, permitiu você ter essa segurança? Porque eu estava esperando ter uma confiança maior na área de higiene para abrir uma empresa. Senão, eu não teria abrido. Legal. Nossa. Justamente por saber da responsabilidade que é trabalhar com higiene. Eu tinha muito medo de errar e hoje eu não tenho tempo. Eu tenho confiança no que eu faço. Isso é interessante falar que essa insegurança, não sei se eu posso falar assim, né? Estava te impedindo de te dar os seus prazos à frente, né? Às vezes, a gente pode encontrar várias pessoas que estão aí do outro lado, que estão com medo, né? Não com medo, é uma palavra muito forte, mas às vezes inseguros de dar o prazo. Insegurança. Então, às vezes, o sonho da pessoa está ali faltando um empurrãozinho para dar, que é se capacitar e se tornar apto, né? E para conseguir essa prestação de serviço, né? Exatamente. Porque na higiene ocupacional, se eu vou numa empresa e eu erro, futuramente ela tem uma ação trabalhista, eu sou responsável pelo laudo por 20 anos. Eu ia assumir junto. Então, você precisa ter uma confiança para trabalhar assim. E quando você entrou, você já almejava abrir essa empresa? Tipo assim, o que passou na sua cabeça? Eu sou, vou entrar no método da Galafá. Você já tinha um objetivo claro ao final? O que você pensava quando você ia entrar assim? Antes de você entrar, você sabia o que você queria? Já, eu já entrei. Eu fiz a minha inscrição para o método da Galafácil. E aí, eu não sabia pensar no nome para a minha empresa. E aí, no mesmo mês, eu já contratei uma empresa para definir meu logo. E foi tudo junto mesmo. Bacana. Então, o objetivo era abrir empresa, né? Ter essa segurança para dar o próximo passo. E aí, como eu já vinha te acompanhando, eu sabia que estou bem guiada, agora eu posso ir. Legal. E aonde que você me conheceu? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Qual rede? Você tem algum... Foi no LinkedIn. LinkedIn? Não, é uma rede que eu... Agora a gente está até fazendo mais conteúdos lá, mas a gente nem fazia tanta coisa lá antigamente, né? Você focou nas plataformas do Instagram. Sim, mas é que também, por dois anos, eu dei aula da disciplina de higiene ocupacional para técnico de segurança. Então, eu tinha que estudar muito para as minhas aulas. Então, eu acabava vendo seus vídeos e tudo mais. Bacana. Entendeu? Adriele, um ponto que você tocou muito interessante, que é a parte dessa insegurança, né? De medo de errar. Quais eram esses medos, receios que você tinha? Você consegue especificar mais, assim? Porque isso pode ser muito comum, né? De outras pessoas da nossa área. Você tinha alguma coisa, assim, que tirava seu sono? Que você pensava em relação aos agentes químicos? Ai, tinha. Quando eu falo em gases e vapores, você tem que fazer em baixa vazão. Isso já dava medo, né? E fazer todo aquele cálculo, saber qual a vazão que você usar para aquele produto. Você fazer um inventário de risco químico bem feito, entendeu? Sem faltar informações. Eu também não tinha essa confiança em fazer esse inventário. E como você se sente... Não, pode falar, desculpa. E também você saber interpretar a CGHI, porque a CGHI só sabia ver os resultados e ali o STLV. Era o que eu aproveitava da CGHI. Agora não. Agora eu... Tranquilo. Eu consigo aproveitar a CGHI, entendeu? Entendi. E hoje, como que é... São esses pontos para você. Como que você lida com essas questões e como que isso tem que te ajudar? Como que está a sua vida após esses temas aí que te aterrorizavam depois do treinamento? Como é que está isso? Então, agora a empresa, quando me pede um orçamento, ela já me manda as FISP, eu já analiso tudo, eu já monto um inventário de risco, eu já monto um plano de amostragem, já entrego tudo para ela. Então, assim, eu sei argumentar, eu sei se a empresa vai pedir para... Se eu tiver que ir na empresa, argumentar, defender o meu método de trabalho, hoje eu consigo, porque eu tenho um método de trabalho, entendeu? E antes eu estaria meio perdida, assim, esse método de trabalho, de começo, meio e fim. É, isso é uma coisa comum que às vezes eu vejo, né, na área, às vezes eu vejo que... Igual você falou, você deu aula, né, nos cursos de técnico, segurança e tudo mais, mas... Em pós-graduação. Em pós-graduação também. Mas quando fala de agentes químicos, é sempre um gargalo, né? Eu vejo, assim, que... Às vezes não tem alguém especialista no tema, que aborda com profundidade. Esses conhecimentos, infelizmente, não são transmitidos, né, de uma forma que o profissional saia dessas formações e tenha essa segurança e possa atuar, igual você falou, né? Isso, infelizmente, é uma realidade que a gente tem visto aí no mercado, né? Não, realmente, o curso não sai com essa base, né? Até quando eu me formei em técnico de segurança, eu fui fazer estágio numa consultoria, que eu até fiquei trabalhando lá, com higienista certificado, e trabalhei com ele, e mesmo assim não consegui aprender muita coisa, porque ele já entregava a bomba calibrada, os filtros, então eu não sabia o que vinha antes. Eu sabia ir a campo coletar os agentes, mas todo aquele estudo antes eu não tinha. E eu via que ele fazia muita coisa e pra mim era uma coisa de outro mundo. Então eu não assumiria isso sozinha. Legal. Né? E você já chegou, assim, a fazer algum curso de agentes químicos antes? Você já tinha feito algum treinamento relacionado a agentes químicos específicos para agentes químicos antes? Nada parecido. Não, nenhum curso tinha. Por que eu pergunto isso? Porque o treinamento do método da Gal Fácil tem um valor, se for comparar com outros cursos, igual você falou aí, o curso que vai te ensinar a ligar a bomba, etc., ele tem um valor mais alto. Ele é um valor mais alto que esses demais cursos. O que te levou a você, vou acreditar no Leandro, é esse treinamento que vai me ajudar a abrir minha empresa? O que você falou? Se eu vou dar esse voto de confiança para o Leandro, eu vou entrar no método. Por que você me deu essa confiança e resolveu dar esse passo, mesmo sabendo que é um treinamento mais caro que a média do mercado? Bom, sabendo que você é um higienista certificado, né? E também eu me identifico com a sua didática, eu consigo entender muito bem o que você fala, né? Eu acho que você tem uma boa didática. E eu gosto muito das suas aulas, da sua explicação. Então, eu não gosto muito da sua letra. Sua letra não é muito caprichada. Mas eu gosto de tudo. Mas aí não dá para ser perfeito, né? Daqueles, né? Estou brincando. Perfeito não é. Minha letra é feia mesmo. E não tem jeito, não. Eu pensava, mas não escreve, não. Ó, escrever em quadro ou tela de tablet, computador, não é comigo, gente. Eu não faço isso mais, não, tem tanto tempo aí, só na hora de gravar as aulas, é difícil. Mulher toma mais cuidado com letra, né? Mas geralmente letra de homem é um garrancho mesmo, né? Não, mas bacana. Obrigado por você falar sobre isso. Então, isso é interessante. E, assim, se você fosse medir o impacto, assim, se você... Você já parou para pensar se você não tivesse entrado, qual que seria o impacto de não abrir sua empresa? Como que estaria a sua vida hoje? Como que estaria tudo hoje? Você já parou para refletir e pensar um pouco sobre isso? Bom, se fosse para mim atuar como engenheira mesmo na minha área, eu estaria em outra cidade, bem maior que a minha, eu não estaria aqui na minha cidade, né? Então, para mim seria ruim deixar tudo aqui, entendeu? Eu estaria aí. Então, esse foi o meu primeiro, o principal objetivo, eu não queria me mudar daqui. Legal. E aí eu também não queria mais ficar dando aula, porque eu queria ir para as empresas, sabe? Eu estou mais feliz dentro das indústrias. Legal. você demorou muito a se inscrever depois que você começou a me seguir ou quando você já viu a primeira turma que apareceu? Como é que foi isso? Não, durante o tempo que eu estava dando aula, eu não estava no curso, né? Porque eu já estava focada em dar aula e aí quando eu decidi que eu queria abrir na empresa, daí fica quando eu procurei o curso. Bacana, bacana. Então, assim, se você pudesse, agora uma pergunta reflexiva, Adriele. Se você pudesse pensar, assim, quais foram os ganhos desde quando você começou e terminou o curso? Tanto na sua vida, na sua carreira, na sua empresa, quais foram os ganhos? Se você pudesse enumerar e não precisa ser em ordem, tá? Se você falasse, ó, eu consegui isso, consegui aquilo, que ganhos que você teve? Bom, acho o pessoal, com certeza, na questão de você se sentir realizada, porque você, eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho, eu estou fazendo um trabalho correto, né? Então, tem esse lado de você, eu saber que eu consigo prevenir uma doença ocupacional relacionada a produtos químicos, porque eu vou saber fazer um bom levantamento, uma boa conclusão para entregar para a empresa, né? Que eu estiver prestando serviço. Então, eu tenho essa confiança e que é a minha missão de vida, enfim, né? Trabalhar com prevenção. E tanto que, antes mesmo de eu saber qual a profissão que eu teria, eu sempre soube o que eu queria fazer, que era melhorar o ambiente de trabalho das pessoas. Então, eu sempre soube o que eu queria fazer, mas eu não sabia como que eu ia fazer isso. e hoje eu sinto realizada trabalhando dessa maneira, né? Que eu não atuo só numa empresa ali dentro, mas eu consigo fazer a diferença em várias outras empresas ao mesmo tempo, né? Que acabam me contratando. E, né? E financeiramente, também, às vezes a pessoa tem dúvida em investir esse dinheiro, né? No curso, eu falo que com dois clientes que eu atendi, eu já paguei o curso. Então, isso em quantos meses? Eu nem fiz essa conta, assim, tipo, eu nunca pensei no custo do curso, porque eu sempre soube a rentabilidade que poderia vir. E em tempo, se fosse assim, você falou igual dois clientes, você pagou o treinamento. E em tempo, assim, com quanto tempo você já conseguiu esses dois clientes pra que pagou o treinamento, mais ou menos? Então, o que me pegou foi a pandemia, né? Porque eu abri minha empresa bem durante a pandemia, que as empresas ficaram, não eram obrigadas mais a fazer treinamento durante um tempo, né? Ah, mas eu falo que em três meses. Uau. Uau. Legal. Olha, mesmo na pandemia, com três meses. Uau, isso é muito legal, viu, Adriane? Ah, e deixa eu te falar um detalhe. Esses dias eu precisei de uma bomba a mais e aí eu fui procurar uma outra consultoria, que é de um amigo meu, e eu falei assim, olha, será que você não tem a bomba pra me alugar, pra me emprestar? Daí ele falou assim, André, eu não faço agente químico. Ele não faz, ele tem uma consultoria. Eu falei, mas por que você não faz? Ele, ah, não, eu faço só avaliação qualitativa de produto químico. Eu, não, passa pra mim, então, os produtos químicos, porque aí você passa, você tem a sua consultoria, você passa pra mim, eu monto o orçamento, né, você joga um valor em cima e atende a empresa. Mas eu nunca imaginei que uma consultoria de segurança não atenderia a gente químicos. e o pior, Adriélio, que é mais comum que você imagina, é, muitos dos alunos que eu venho conversando aqui, nesses bate-papos, vinham falando assim, um dos motivos que me levaram a entrar no método Agal Fácil, eu tava vendo, é que eu deixava de prestar um serviço. Minha empresa deixava de ter uma fonte de renda, ou eu subcontratava e essa grana tava indo pra meu concorrente, alguma coisa assim, e eu não deixava, e esse é mais comum do que você imagina, e muito por falta de insegurança, ó, por falta de insegurança não, por falta de segurança, né, por insegurança, por não saber o que que estavam fazendo, e etc. Então, tem muita empresa que às vezes perdem, perdem oportunidades, e muitos já me relataram que igual você, ou é, conseguiram no concorrente, né, é seu amigo, mas é seu concorrente, e falar assim, olha, é, vou começar a prestar serviço pra você, então, se você não quer fazer, eu faço pra você. A Grazi, através de um podcast que a gente fez junto, a gente divulgou uma parte do vídeo dela, o pessoal da região dela foi atrás dela, foi atrás dela, eu não faço, quero que é que você faça, então, isso foi bem interessante, sabe, eu fico surpreso, às vezes, quando você falou, ah, ruído, calor, essas coisas, o pessoal fala, mas os agentes não fazem, eu fico por entender essa história, né, por que que o pessoal não dá espaço, né, que bacana demais, eu não esperava isso, eu falei, nossa, passa pra mim, então. Legal, legal. e assim, em termos de, igual você falou, realização pessoal, em termos de valorização profissional, você teve disso, algum feedback de cliente, parceiro de trabalho, alguém falando sobre a sua capacidade técnica, até de se sentir profissionalmente mais valorizada, você conseguiu notar isso, sentir isso, depois do método? Então, eu comecei a trabalhar em consultoria, então, o que eu falei, eu pegava a bomba pronta, eu ia lá, fazia a coleta, então, eu nunca fui elogiada, né, tipo, eu acho que eu não fazia nada demais, hoje, como eu tenho todos os argumentos, eu emprego tudo prontinho, plano de amostragem, tudo certinho, a empresa quer dialogar comigo, saber como que eu cheguei àquilo, por que que eu faço dessa maneira, às vezes até, nossa, mas aqui nunca foi feito dessa maneira, então, por que que a sua maneira é diferente, né, então, isso acaba gerando feedbacks positivos, de empresários, assim, olha, eu fechei com, Leandro, teve uma, uma última empresa que eu atendi, que ela falou assim, aonde você aprendeu tudo isso? Eu falei assim, ah, não, eu fiz o curso, até postei na minha, na minha página do Instagram, o meu diploma lá, de faixa preta, né, e ela falou assim, olha, eu fechei com você, porque eu já conheço o Leandro, os vídeos dele, ai, tinha que te falar isso, que legal, ele me gerando credibilidade, que legal, não, assim, é, isso é muito bacana, eu tô super feliz com isso, poxa, bom saber, Idriel, se a gente fosse falar assim, agora eu tô curioso, se você abriu sua empresa no meio da pandemia, sinta-se à vontade, tá, se falar ou não, zero faturamento da sua empresa, você não tinha zero clientes, hoje você tem, atende quantos clientes, se você quiser, sinta-se à vontade de falar, faturamento, quando você já começou a faturar, com agentes químicos ou não, depois disso, sinta-se à vontade, ou não, mas, eu fiquei curioso agora, porque sabe o emprego. não, mas assim, o, como as empresas estão optando agora, elas têm a disponibilidade de fazer treinamentos online, não presencial, durante toda essa pandemia, então, de treinamento, eu não tenho, praticamente, né, então, meu faturamento maior tá vindo, é, de produtos químicos, desses laudos, que as empresas não deixaram de fazer, e adequação de NR12. Legal. E hoje, você tem atendido quantos clientes, mais ou menos, nessa parte, já? Então, é que eu só, de manhã, eu fico com o meu filho, e aí, eu tento trabalhar em casa, e ficar com ele, e levar ele pra escola só depois do almoço, que é quando eu vou, realmente, para as empresas, é, só quando eu tenho que fazer levantamento químico, lá, de 75% da jornada, que eu trabalho praticamente o dia todo, né, mas eu consigo ter uns 5 clientes por mês. Uau, legal. Poxa, show de bola demais. É, que aí, depois, quando ele fizer 3 aninhos, aí ele vai o dia todo pra escola, daí eu posso me dedicar o dia todo. É, eu sei bem como é que é, eu tô com um de 3 meses e meio aqui agora, e eu sei como que isso suga tempo, eu tô, eu vejo minha esposa, e o tanto que dá trabalho, meu Deus, é, é punk, eu imagino, seu filho tá com quantos anos já? Dois anos e três meses. É, é uma, é, é, é muito puxado pra mulher, eu sei como é que é, conciliar essa rotina de trabalho, maternidade, não é fácil, eu vejo por aqui, aqui em casa, eu falei assim, depois que, eu virei pai, e eu falei assim, caraca, aí eu falei assim, ah, o que que é o papel da mãe? Eu valorizei muito mais, eu falei assim, mãe é punk, viu? Nossa Deus, cês tão, cês tão guerreiras demais, demais, demais mesmo. E aí, Durela, a gente tá chegando, partezinha final, queria te perguntar uma coisa assim, hoje, se pudesse me falar, qual foi seu maior aprendizado, como é que tudo isso, seu maior resultado hoje, se você pudesse resumir essa história toda, em, em, maior aprendizado, e maior resultado. Bom, o curso foi um divisor de águas, né, então, eu tinha ali algum conhecimento na área de higiene ocupacional, eu aproveitei muito pouco do que eu já sabia, mesmo já dando aula, e tudo mais, e o curso foi mais assim, a parte prática, sabe, porque eu já tinha bastante teoria, mas a prática eu não tinha, então, o curso é muito prático, porque você tem os exemplos, você sabe aonde eu vou usar isso, eu vou usar aqui, aquilo eu vou usar aqui, então, é totalmente, é muito prático, muito didático, assim, acho que até, pra quem não tem contato, não teve contato antes com a higiene ocupacional, eu acho que, se dá muito bem, com o curso. Bacana demais. Obrigadão mesmo, por esse bate-papo. Obrigada. Eu tô super feliz de ter conversado com você, a gente fica conversando só no Instagram ali, batendo papo, é bom ter esse cara a cara aqui, de conversar com vocês, parabéns pelos resultados, tô super feliz, eu tô torcendo muito aí, precisa ter mais e mais resultados, conta com a gente igual, vocês têm contado aí, do que precisar, estamos eu, a equipe da Gal, faço toda aqui pra, estamos juntos, conseguindo o que precisar aí. Sim, até o laboratório que eu uso é da analítica, então, Douglas, eu vi o fã com ele. Legal. Um abraço, Douglas, tem a maior paciência comigo. Ah, não, os meninos aqui são, eu faço questão, a gente preza muito por essa, por esse atendimento, a gente sabe, que parte dentro do laboratório é o gargalo, vocês não, não tem esse, essa vivência, a maioria, o que acontece dentro do laboratório, então, a gente diferencia, pra isso daqui, conta com a gente, se precisar. Exatamente. Obrigada, Leona. Obrigado.